E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito mais muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje nós vamos começar um quadro novo aqui no canal que é o Saiu do Forno. Nesse quadro eu vou falar sempre sobre lançamentos que acontecem nas séries, filmes e livros e eu espero ter bastante lançamento aqui pra falar pra vocês. Hoje a gente vai falar sobre a segunda temporada de The Umbrella Academy que estreou nesta última sexta-feira. Eu assisti todos os episódios em um dia e eu já imploro Netflix, faça a terceira temporada logo pra gente descobrir o que acontece. Bom, mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo, aproveita e ativa o sininho de notificação pra receber sempre as minhas postagens aqui do canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. Inclusive postei vários conteúdos de The Umbrella Academy, vai aparecer aqui do lado pra vocês. Me segue lá no Instagram que eu sempre estou colocando alguma coisa diferente relacionada aos vídeos que eu posto aqui no YouTube. E bora pro vídeo! The Umbrella Academy é uma série da Netflix que estreou no dia 15 de fevereiro de 2019. Essa série é uma adaptação da série em quadrinhos do mesmo nome The Umbrella Academy. Pra situar um pouco vocês, a série conta a história de 43 crianças que nasceram no mesmo dia, na mesma hora e no mesmo ano. Além de elas nascerem no mesmo ano, as mães dessas crianças não estavam grávidas no começo do dia. O que deixa as coisas ainda mais estranhas, não é mesmo? Então, um excêntrico bilionário vai atrás dessas crianças e tenta adotar quantas ele conseguir. Ele adota sete dessas crianças e vai descobrindo que cada uma tem um poder especial. Sendo assim, ele começa a treiná-las e elas então formam o The Umbrella Academy, que é tipo um grupo de super-heróis que salvam a cidade e o mundo. A série conta essa primeira história de como tudo aconteceu, mas ela se desenvolve mesmo depois que o pai deles, o excêntrico bilionário, morre. E então eles se reencontram depois de cada um ter seguido com a sua vida. E nisso tudo a gente vai descobrindo diversos segredos que o pai não contava para os filhos. Outro ápice da história é quando um dos irmãos reaparece depois de muito tempo desaparecido. Porém, quando ele volta, ele tem a mesma cara, o mesmo corpo de um adolescente da época em que eles formavam o The Umbrella Academy. Só que a cabeça dele é de um homem de 50, 60 anos. Que foi todo o tempo que ele ficou desaparecido. E juntos, depois de anos, eles vão ter que tentar impedir um apocalipse. Bom, gente, a partir desse momento no vídeo vai ter muitos spoilers, porque é quando eu vou falar sobre a segunda temporada, o que eu achei, enfim. Mas volta nesse minuto aqui do vídeo, porque a partir desse minuto não tem mais spoilers, ok? Bom, nós terminamos a primeira temporada sabendo que eles conseguiram escapar do apocalipse, que foi causado por quê? Por Vânia, não é mesmo? Depois disso, eles viajaram no tempo e fugiram do apocalipse. Só o que acontece é que cada irmão foi espalhado pelo tempo. Eles foram espalhados entre os anos de 1960 e 1963. E, a partir disso, o 5, o número 5, ele cai em um determinado tempo, que é justamente quando acontece o apocalipse de 1963. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eles viajaram no tempo, o apocalipse que estava em 2019, viajou junto com eles no tempo e agora vai acontecer em 1963. com outra causa. Então, juntos, eles vão ter que tentar de novo impedir esse apocalipse. Uma das coisas que eu mais gostei na série foi a luta na parte da Alison, na vida da Alison. Eu gostei muito disso, gostei muito da revolução que eles fizeram, dos protestos e tal. Achei muito forte, inclusive. Eu gostei muito do rumo que cada irmão tomou. O Klaus, eu sou muito suspeita pra falar dele, porque ele é o meu personagem favorito. Ele e o 5 são meus personagens favoritos no The Umbrella Academy. E eu adorei que ele criou um culto, uma seita. Tipo, é muito a cara dele fazer isso mesmo. Adorei também que a gente descobriu nessa temporada que o Ben consegue possuir o Klaus e desse jeito, tipo, conseguir conversar com os irmãos, enfim. Gostei muito também da trajetória do Diego, porque eu sei que na primeira temporada eu fiquei com muita raiva dele. Achei ele muito teimoso, muito chato mesmo. E aí nessa temporada a gente já descobre mais coisas sobre ele, que realmente ele é capaz de salvar o mundo, de fazer alguma coisa certa, entre aspas, na temporada, nessa história toda. O número 1 eu acho que pra mim é o mais sem graça, assim. Tipo, eu gosto dele, acho ele engraçado tem hora, mas pra mim ele é o mais sem graça. Legal que conseguiram achar um bom rumo pra ele. Tipo assim, uma nova vida pra ele nesse 1960. Guarda-costas de gangster, de mafioso, né, e ele basicamente faz lutas meio que ilegais. E aquele ringue me lembrou muito o Clube da Luta, não sei porquê. Bom, e logo, logo a gente vai descobrindo a trama da série. Inclusive o grande plot twist, que é quando a gente descobre que a Lilá, que é a namorada de Diego, né, do Gwenicomio, ela é filha daquela conselheira, né, toda enxiquetosa, não sei o quê. Filha mais ou menos. A gente descobre que os pais dela foram mortos pelo número 5 mais velho, inclusive, amando da conselheira. E aí ela ficou pra cuidar da criança. Só que o que a gente achava, no começo, é que a criança era Ah, eu vou cuidar de você porque você tá aqui e perdeu seus pais. Mas aí tem o maior big plot twist, que é quando a gente descobre no final que, na verdade, ela é um desses bebês que nasceu no dia 1º de outubro de 1989, de uma mãe que não estava grávida no começo do dia. Então ela é, sim, parte do The Umbrella Academy, porque ela tem esses poderes. Ela... o poder dela, na verdade, é o de conseguir reproduzir o poder dos outros. Não é que ela tem todos os poderes, ela consegue reproduzir o poder quando a pessoa usa o poder nela. E isso é muito legal. Eu achei muito bizarro o plot twist da Vanya salvar o garoto, né, o filho da Cici. Tipo assim, ela já salva ele do afogamento e passa os poderes dela pra ele. E aí a gente descobre que esses poderes estão nele, ele não consegue controlar e tal. E mesmo ela tirando os poderes dele, a gente vê lá no finalzinho da série que ele ainda consegue levitar o passarinho na mão quando eles estão no carro indo pra Califórnia. Então você já pensa, bom, uma coisa já foi modificada no passado. Se ele ainda tem pequenos poderes da Vanya, e isso é em 1963, é óbvio que alguma coisa ia mudar em 2019. É óbvio, porque esse menino não existia com poderes em 1963 antes. E agora existe? Pode ser que ele seja, tipo, levado pra estudo. Ou pode ser que ele se torne um super vilão em 2019. Vai saber. Bom, a Lilás ser uma deles eu acho que não foi uma grande surpresa. Até porque no começo da série a gente já ouviu falar que são 43 crianças que nasceram no mesmo dia. Então se o Essentico Bilionário só que conseguiu adotar 7 dessas crianças, é óbvio que em algum momento da série essas outras crianças iriam aparecer. Eu gostei muito da parte que o Ben segue pra luz, porque era uma coisa que realmente ele já precisava. E a gente vê até um flashback dele do Klaus e tudo mais. E também gostei de ele ser a pessoa de que vai conversar com a Vanya. Até porque, tipo, eles não tem mais conflitos depois de terem crescido, sabe? Tipo, ele é uma das pessoas que não tem mais tanto contato com ela, então talvez seria mais fácil de convencê-la também. Gostei de não ser ela que causou o apocalipse. Até porque isso mostra que o problema maior agora não é mais o apocalipse. Mas sim, as mudanças que aconteceram em 1963, que causaram um universo paralelo em 2019. Gostei muito dessa trama com o Kennedy também, achei bem real. E gostei muito do final, no sentido de que, tipo, o número 5 ouviu realmente o que o pai disse naquela conversa entre eles, que às vezes segundos podem mudar as coisas. Você pode se apaixonar em segundos, você pode mudar o mundo em segundos. E ele realmente fez isso. Só que, como sempre, não ficou tudo bem, obviamente. Porque ao mesmo tempo que ele consertou essa... Ele salvou os irmãos, né? Voltando alguns segundos. Fez com que a conselheira lá não matasse eles. Mas ao mesmo tempo, ele fez com que aquele cara loiro matasse a conselheira. Antes mesmo de ela dizer pra Lila que ela... Que, tipo, foi tudo planejado, assim. Que ela sabia que a menina era uma das crianças que ia ter poderes. Então, ali lá, ela foi embora com essa... Mas ela foi embora com essa fuga atrás da orelha, o que pode gerar também uma super vilã. Teorias, gente. Teorias, teorias, teorias. E aí a gente vai pro momento final da série, que é o mais complexo. Dá um nervoso, dá uma palpitação. Que é quando eles chegam em 2019 e tá tudo mudado. Mas era já de se esperar, afinal, eles mudaram muita coisa em 1963. Eu não sei, na verdade, explicar o que aconteceu, tá? Pra mudar esse 2019. Mas a realidade é que eu acho que como eles mudaram algumas coisas em 1963, talvez poucas coisas, coisas básicas. Como, por exemplo, o menininho ter poderes, enfim. Provavelmente eles devem ter criado um universo paralelo. Tipo assim, sabe aquela bifurcação que acontece, geralmente, em filmes que tem viagem no tempo? Uma bifurcação que é um universo paralelo, onde o The Umbrella Academy não existe. Existe... eu esqueci o nome, ou alguma coisa da Academy. Que é um novo The Umbrella Academy, provavelmente, com outras crianças que nasceram no mesmo dia que o pessoal do The Umbrella Academy, só que, né, formaram com outra academia. E eu acho que, provavelmente, na terceira temporada, eles vão mostrar exatamente onde estaria o pessoal do The Umbrella Academy, já que eles não são o The Umbrella Academy. Tá perdendo? É meio complexo, né? Mas eu espero muito que eles façam a terceira temporada. Até porque a gente precisa saber o que vai acontecer. E, ao mesmo tempo, que é muito fácil de você acertar as coisas, tipo, fazer um final de série muito bom. Por quê? A série é meio que surrealista, né? Tipo, acontece muitas coisas que você... que provavelmente não aconteceriam no mundo real, no mundo realista. Então, é mais fácil de você lidar com um desfecho legal, um desfecho plausível e bem... um desfecho bem legal, assim mesmo, que a gente fique satisfeito. É muito mais fácil de acontecer. Porém, é muito fácil também de você desviar da curva. Fazer aquele meme do cavalo e desenhar tudo errado as últimas temporadas. O que me dá, sim, muito medo. Porque a série é muito boa e eu ficaria muito triste se ela terminasse de um jeito assim... Por favor, Netflix, confirme a terceira temporada. Eu tô muito ansiosa pra isso acontecer. E, gente, deixa aqui nos comentários o que você achou da segunda temporada. É... avisa se você for dar um spoiler, escreve lá spoiler e pode falar tranquilo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima!